Parei o carro Parada, rodada de cerveja Eu no uísque e ela na breja No vira, vira, vira Vamos ver o que vai dar Essa menina tem cara de bandida Bancar de patrocinha Mas no fim da sertaneja Virando todas Nós fomos lá pra casa Do jeito da madeira Tomei a patrocinha Essa menina tem cara de bandida Bancar de patrocinha Mas no fim da sertaneja Virando todas Nós fomos lá pra casa Do jeito da madeira Tomei a patrocinha com certeza Não aguentei, parei Mas no final foi bom A patrocinha me venceu E eu ganhei seu coração Não aguentei, parei Mas no final foi bom A patrocinha me venceu E eu ganhei seu coração Cheirando onda com a minha cara Disse que eu não sou de nada Que os caipira não aguentam a pressão Desaborado, topei uma parada Rodada de cerveja Eu no isqueira lá na presa Do vira, vira, vira Vamos ver o que vai dar Essa menina tem cara de bandida Bancar de patrocinha Mas no fim da sertaneja Virando todas Nós fomos lá pra casa Do jeito da madeira Tomei a patrocinha Essa menina tem cara de bandida Bancar de patrocinha Mas no fim da sertaneja Virando todas Nós fomos lá pra casa No jeito da madeira Tomei a patrocinha Com certeza Não aguentei, parei Mas no fim não foi bom A patrocinha me venceu E eu ganhei seu coração Não aguentei, parei Mas no fim não foi bom A patrocinha me venceu E eu ganhei seu coração Não aguentei, parei Mas no final foi bom A patrocinha me venceu E eu ganhei seu coração Hoje ela escuta Música 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 Amém.